Quem conhece chama de estrelionatário. Esse homem é mais falso que o sorriso dele. Olha essa lente! Uau! Você me inspira, você me motiva, eu sei cada dia uma pessoa melhor. Pablo, 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 I wanna be like Pablo. Pra mim, opa, 50 conto? Uau! Eu fiz o curso do Pablo como negociar, eu sempre pago menos do que vale. Pra mim, Pablo Marçal, com certeza, é um dos melhores Pablos que existem. Tá entre os top 3 Pablo do mundo. Pablo Marçal, Pablo Escobar e Pablo Vittar. Pablo Vittar, ele é a Pablo! Ok? Eu nunca vi todo dia, todo um dia, como é que de um dia pro outro, ele faz outro curso de 4 horas, que porra é essa? Esse homem tem mais curso que o Senai. Todo dia. Todo dia. Um dia, chamam de mentiroso, ele faz um curso, a maior mentira da sua vida. Um dia, chamam, fala o que ele não sabe correr, ele fala, corre atrás do seu dinheiro. Que porra é essa? Todo dia, ele tem um curso novo. Sete passos para o primeiro passo. Vem aí, são cursos que estão chegando. O dia que ele fez a cadeirante andar, me emocionou. Uau, Pablo, que ideia, genial. Foi mesmo. Uau, Pablo, que sensibilidade, que tato. Uau, que humanidade, Pablo. Ele viu a cadeirante, ele foi lá e falou, vai, tenta, tenta, tenta. Tenta, tenta, vai, vai, tenta. Assim com o joelhinho, ó. Uau, man. Que ideia incrível. Aquela é a segunda. Aquela é a segunda. E pra piorar. Puta que parada. Essa eu tenho que te falar. Fala. Eu já orei pra dois difuntos levantar. Um deles era o pau do Diogo. O Diogo é bruxa. Quem foi o outro difunto? Foi um amigo. Um amigo que morreu num acidente de trânsito. Que climão do caralho, parada. Graças a Deus, Pablo sempre escolhe as melhores profissões. Um homem que sabe ser amado. Hoje ele é coach, uma profissão que todo mundo adora. Ele começou como telemarketing. Quem não adora telemarketing? Esse filha da puta tá perturbando o Zô há muitos anos. Quer comprar a Tim? Quer comprar a Tim? Vai te fuder. Eu vou destravar seu telefone. Uau. E agora, presidente. Eu quero falar a verdade. Eu tô ansioso por esse dia. Eu quero ver o Pablo na presidência. Ele é capaz. Ele pode. E eu imagino o Brasil dos sonhos. O Ministério da Saúde vai embora. Só é doente quem quer. O Ministério da Educação, foda-se. É só curso dele, todo dia. Só curso dele. Foda-se tudo. Esse homem sabe dialogar. Quando reclamarem que a inflação tá muito alta, ele vai falar. É o dólar que não sabe se valorizar. O real é neném, moço. Quem aqui que é Pablo, presidente, grita eu. Quem foi que não gritou? Quem foi o filho da puta que não gritou? Esse homem, ele vai na ONU. Uma vez, ele dá um discurso. Acaba a fome na África. Ele vai lá no africano e fala. Ué, por que que você não come? Ele resolve a guerra da Rússia e da Ucrânia numa. Ele bota o Zelensky e o Putin pra fazer a imersão dele. Vai ver ele, o Putin e o Zelensky correndo na Bahia. Quem aqui não quer o Pablo, presidente, grita eu. Quem foi o filho da puta que falou isso aí? Quem foi o merda que falou isso aí? Quem foi? Foi esse calvo? Foi esse calvo do caralho? Você é extremamente calvo. Sabe o que você vai ganhar? Um Burger King. Quem aqui? Quem aqui? Pera aí, dá licença aqui. Quem aqui não quer o Pablo, presidente? Dá licença aqui, porra. Quem aqui? Dá licença. Quem aqui? Todo mundo grita. Eu amo o Pablo. Todo mundo. Eu amo o Pablo. Ah, 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 ah